Inscreva-se no canal e ative as notificações. Devido ao surto do vírus, negociação para a renovação de Mr. Jorge Jesus encontra-se paralisada. O trato de Jorge Jesus com o Flamengo vai até o dia 15 de junho, precisamente. Porém, o impacto que o vírus vem causando em todo o país, em todo o mundo, tem deixado a negociação lenta entre Flamengo, Jorge Jesus e seus empresários. Tanto que o empresário Bruno Macedo, que é português, que estaria vindo para o Brasil, que estaria no Brasil para negociar a renovação com o Mr. Jorge Jesus, houve mudança de planos e ele só fez acompanhar o Mr. no retorno a Portugal para ficar em quarentena, aguardando o resultado de novos exames para saber se o vírus deu inconclusivo novamente, se vai dar negativo. Enfim, estamos na expectativa, porque as cifras não é mais em pensilho, né? Mesmo com a alta do euro, em torno de 5,51, o que seria 37 milhões, passou para 38 e pouco. A diferença é até pouca, né? E se tratando dessa negociação, de uma negociação desse parâmetro, desse tamanho, né? A grande verdade é que aguarda-se o resultado dos exames do Mr. para que aí sim, estando tudo tranquilo, possa-se avançar nas negociações, até porque viagens internacionais está muito complicado. Brasil, Portugal, Portugal, Brasil. Então, os outros empresários, né? Que é o empresário Guliano e Lucas Bertolucci, também fica impossibilitado de vir fazer qualquer tipo de negociação, até porque a cabeça da diretoria e do próprio Mr. é com a sua saúde, né? Então, todos ficam resguardados e aguardando a melhora de toda essa pandemia aí, para que aí sim as partes possam sentar e conversar, mesmo não tendo pressa, porque nós estamos no meio de março ainda. Então, até julho, até junho, né? No caso, é bastante tempo. Então, há de se aguardar. Uma coisa, segundo informações que eu apurei, né? Já há muito tempo já existe o desejo de ambas as partes dessa renovação, né? E quanto ao surto, que foi um fato novo, não é do ano passado, é novo, né? Não mudem nada os planos iniciais de renovação, vai haver sim, porém a torcida rubro-negra tem que ter um pouco de paciência para que as coisas sejam feitas no momento cabível. Porque esse momento atual é de cuidado, é de precaução, é de prevenção. Então, temos que ter a sabedoria de dar tempo ao tempo, né? Porque muitos ficam questionando, e aí vai renovar, não vai renovar, quando o foco agora, a preocupação... Era que nem antes, né? Era que nem antes. As pessoas, ao invés de comemorar os títulos, estavam mais preocupadas em contratações, em renovações, nem chegou a comemorar direito a Libertadores e Brasileiro. A verdade é essa. E agora, todo mundo ansioso, apreensivo, com a renovação do Mister. Vocês que são inscritos aqui no canal Flamenguista Sem Papo na Língua, eu já cravei para vocês e garanti que não precisa ter medo, porém, tenho que trazer as informações. E a informação de momento é que está paralisada as negociações por conta dessa pandemia aí, por conta do Mister ter voltado para Portugal, apesar de estar sendo acompanhado de perto e monitorado pelo nosso departamento médico. Então, todo cuidado é pouco, tá? Garanta a vocês que a renovação irá acontecer, assim como a de Diego Alves e de Rafinha, porém, temos que seguir aquele ditado antigo, né, que cuidado e canja de galinha não faz mal para ninguém. É mais ou menos assim o ditado, né? Também não lembro que é da época da minha avó, né? Mas temos que ter toda precaução, né? E todo cuidado é pouco, né? Inclusive, o nosso ex-zagueiro Sami, cria da base, falou da situação lá na Itália, né, que ainda continua muito complicada, tiveram mais de 300 mortos lá na Itália, o negócio ficou feio lá, mas graças a Deus está começando a se ajustar, está começando a se controlar, porque todos estão sendo obedientes, né? Não pode sair, não pode sair, seguindo toda a recomendação da saúde lá, né, do que os médicos indicam, do que os infectologistas falam e o que deve ser feito aqui no Brasil também. Todo mundo tem a consciência de se resguardar. Valeu, galera! Então, daqui a pouco, meio-dia, se liga na TV Max, canal 25 e 525 da NET, né, e às 14 horas no YouTube, programa do Pop Bola, eu estarei lá presente, conto com a visualização de todos vocês. Se inscrevam no canal do Pop Bola também, né, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal e no canal do Pop Bola. Valeu? Estamos juntas aí, saudações, Bruno Negros, qualquer novidade eu trago pra vocês. Um abraço do canal, hein? Um amiguinho sem papo na língua, um abraço!